Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente aqui na iniciativa FIS, no Colmeia e Nova Summit. Esse é o painel que foi anunciado. Vamos falar hoje sobre um tema complexo, interessante, importante, necessário, relevante. Tem muitos termos que a gente poderia usar para poder falar sobre esse tema. O burnout, acho que foi comentado. Esse tema, infelizmente, é um tema que acomete muita gente. No mundo corporativo, isso não é diferente. Fora do mundo corporativo também, isso é um tema relacionado a pessoas. E hoje a gente está aqui com duas especialistas do assunto para falar sobre esse tema. Acho que vocês... Eu vou fazer uma breve introdução para quem não conhece em detalhe, mas no mundo, né? A gente olha para quem são os países mais estressados do mundo. A gente tem o Brasil em sua segunda colocação. O Japão lidera esse ranking de países mais estressados no mundo. A Exame, inclusive, antes da pandemia, fez uma grande edição da sua revista chamada Exame Burnout. Quem quiser, vai no Google e busca se acha alguma referência sobre. Mas eles falam exatamente quem sofre, como isso é tratado, o que as organizações estão fazendo. No painel de hoje, a gente vai tratar sobre esses dois temas, né? Que é a inovação e o burnout. E por que eu quero separar eles de maneira organizada? Primeiro porque o burnout, ele é algo que acomete todo mundo nas empresas ou fora das empresas, como eu falei. E existe um outro cenário que é as empresas, inclusive depois da pandemia, precisam e estão com uma agenda extremamente curta para se adaptarem a um cenário de inovação nessa era complexa. Essa era conectada, essa era de sistemas, tecnologia, machine learning, etc. Então, essa necessidade de acelerar a visão estratégica e a adoção de tecnologia das empresas também gera um grau de ansiedade para que as pessoas se adaptem a isso. Então, a gente vai dividir hoje o bate-papo nesses dois temas. Burnout, em seguida a gente vai falar sobre a inovação e como ela também gera o burnout, ou pode até, inclusive, apoiar na resolução dele. E eu vou aqui já chamar as meninas para poder se apresentarem. Eu quero começar pela Renata. Renata, já foi anunciado o seu cargo, mas quem é você, além do cargo, e o que você faz hoje no Grupo Boticário? Bom, gente, boa tarde. Queria muito agradecer o convite da FIS de estar aqui nesse baita evento. É realmente um tema complexo. Então, para começar me apresentando... Bom, eu sou médica de formação, meu nome é Renata, sou médica de formação. Eu me formei há 12 anos atrás, me desiludi um pouco com o mercado de saúde, então resolvi atuar no mundo corporativo, dentro da área de saúde, mas no mundo corporativo, porque eu entendia que aqui a gente tinha uma baita oportunidade de poder impactar as pessoas através de saúde. Então, escolhi minha carreira em medicina do trabalho, depois disso me especializei em gestão executiva de saúde, e depois disso comecei a trabalhar em grandes empresas para poder trabalhar muito nessa área de gestão. Então, trabalhei na BRF, trabalhei na Mondelez, e hoje eu lidero a cadeira dentro do Grupo Boticário, e aí com várias outras frentes que a gente vem atuando, não só de saúde mental, mas saúde mental como uma das grandes escolhas aí dos últimos dois anos. Que maravilha. Obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite, e por abrilhantar o espaço hoje. Tati, já conheço de outros encontros, você é presente. Bom, eu sou a Tatiana, eu sou uma das fundadoras e atual CEO da Vitude, que hoje é uma plataforma referência em psicologia online e educação emocional. Eu costumo dizer que um não vive sem o outro, que a gente está falando de um tema aí que é rodeado de estigma e tabu, então sem educação nada acontece. Eu sou engenheira civil de formação, vira e mexe alguém me pergunta, mas que diabos uma engenheira foi trabalhar com saúde e tecnologia? E na verdade a Vitude nasceu de uma dor minha, eu tive depressão alguns anos atrás, e tive uma grande dificuldade de lidar com o tema, primeiro de aceitar o assunto e de procurar ajuda, e aí por que eu bato tanto na tecla da educação? O segundo é que eu tive dificuldade de encontrar um profissional que conseguisse me atender. Acabei passando por três experiências frustrantes, tentando usar o plano de saúde, entendi que a experiência do plano de saúde não é a melhor, então mesmo para os 25% da população que são privilegiados de ter cobertura de um plano de saúde, quando a gente precisa de um serviço de saúde mental, as operadoras ainda não conseguem atender esse serviço, em especial pelo modelo de negócio como é feito, né? Eu sempre digo que a operadora de saúde tem um modelo de doença, e não de saúde, não é um modelo voltado para prevenção, é um modelo voltado para assistência. E a Vitude está completando cinco anos, semana que vem, então a gente está aqui num movimento intenso, só ano passado foram mais de 37 milhões de pessoas que acessaram os nossos sites e plataformas e aplicativos, e a gente segue crescendo aí, e já somos líder na América Latina na produção de conteúdo especializado sobre saúde mental. Uau! 37 milhões é muita coisa. Parabéns, parabéns. É muita gente. E eu vejo essa demanda crescendo cada vez mais, essa demanda de aplicativos, se a gente olha para o mercado americano, para quem não conhece, quer entender que ele já é mais avançado, tem duas grandes startups, que já são scale-ups lá nos Estados Unidos, a Ginger Health e a Lira Health, são duas empresas incríveis que fazem esse serviço, e é um modelo a ser inspirado, vamos dizer assim, para trazer isso para o Brasil e para a América Latina. Eu vou começar com o primeiro tema, então, que é o tema da ida, depois da volta. Então o tema da ida vai ser sobre o burnout nas corporações e o que elas estão fazendo para esse cenário. Eu acho que isso já foi falado e não precisa bater na tecla, mas é um tema importante, é um tema que talvez em algum momento ele foi, não foi dada a devida atenção para ele nas organizações. Eu posso dizer do lado talvez de um transformador de corporações que eu sou, desde sempre a gente tentou trazer até metodologias, formas de trabalho, diferentes formas de se relacionar equipes, estruturar equipes, e olhando para a saúde mental, para a felicidade, para a criatividade, mas talvez em algum momento a gente nunca conectou isso com realmente a saúde corporativa. E aqui, Renato, eu quero trazer você inicialmente para poder comentar um pouco como é que o burnout em si, e óbvio que tudo que predecede o burnout vem depois, antecede e vem depois, porque é um tema que eu ainda não vejo, sendo muito honesto aqui, transparente, é um tema que eu ainda não vejo, tendo a devida atenção nas organizações, é um tema que existe ainda um baita de um viés e uma falta de respeito, se eu pudesse falar assim, com todo carinho, às pessoas, mas uma falta de entendimento de que isso pode realmente acarretar em problemas financeiros para a organização. Não é óbvio que é para a pessoa, para o funcionário que está ali, mas também vai acarretar algum tipo de déficit na empresa. Eu queria que você comentasse um pouco pela ótica e na sua experiência pelo grupo de cara. Ótimo, ótimo ponto. Bom, acho que talvez sim a gente tenha negligenciado a saúde mental como um todo. E aqui eu não digo só no mundo corporativo, mas a gente enquanto pessoa, acho que o estigma ele está aí, ele está sendo vencido de alguma forma, de passinho em passinho, mas não necessariamente ele é um tema que todo mundo tem a maior habilidade, tranquilidade de falar sobre ele. Normalmente é uma história difícil, de uma dor que foi vencida, e que a gente conta uma história de sucesso, mas ela não necessariamente está na fala de todo mundo, com essa naturalidade que a gente gostaria que ela estivesse. No mundo corporativo não é diferente, assim, acho que teve por muito tempo, o tema de saúde mental foi um tema de saúde, exclusivamente de saúde. Então a pessoa adoecia, agora isso é um problema de saúde, se a pessoa adoeceu, ela tem um problema, ela tem... E aí sempre a gente estava sempre olhando muito para o indivíduo, né? Ah, mas é que veja, ele se separou, mas é que ele teve um problema, mas é que ele foi mal avaliado, então veja, né? A gente estava sempre jogando para o aspecto indivíduo, e que eu acho que não está errado, porque tem um aspecto sim do indivíduo, ela é multifatorial, tem várias questões importantes, mas a gente não tinha, talvez, tanta coragem e tanta habilidade de olhar para as outras frentes que poderiam estar carretando qualquer problema de burnout dentro da companhia. E aí, acho que assim, a pandemia nos colocou num lugar muito comum, né? Então assim, a gente passou a viver as mesmas dores no mesmo período. O que dentro da saúde mental é muito difícil de discutir, porque quando eu falo que eu estou em depressão, que eu estou triste, ou que eu estou ansioso, se o outro não está sentindo ou nunca sentiu o que eu senti, é muito difícil de ele entender, porque é diferente de uma dor física, que todo mundo já sentiu de alguma forma alguma dor. Pode não ser a dor do parto, mas se você já teve dor renal, você consegue fazer um link se se colocar no lugar daquela pessoa. Quando a gente viveu a pandemia, e aí é um pouco da minha percepção de como gestora de saúde do que eu vivi. Até a pandemia, tudo de saúde mental estava muito na mão de saúde. E aí isso sempre vinha para a minha área, a gente tinha um programa, tratamento, psicólogos, psiquiatras, enfim. Chegou um momento em que eu percebi que eu falei, cara, a gente não vai conseguir evoluir se a gente não trabalhar outros lugares dentro da companhia. Seja ele a área de cultura, seja ele a área de liderança, seja ele a gente entrar, a gente permear outros lugares da companhia. Assim, tratar isso de forma mais cross, não só dentro da área de saúde, no viés da patologia, mas sim no olhar do que que influencia tudo isso. E aí a pandemia veio, porque para a gente é péssimo estar vivendo todo esse momento, mas sem dúvida nenhuma a saúde corporativa avançou muito na pandemia. Quem soube aproveitar esse momento, aproveitou e está conseguindo fazer grandes evoluções. E nesse momento a gente começou a perceber que tinham outros vieses. Quando todo mundo se sentiu no mesmo lugar, foi mais fácil a gente falar do tema. Então a gente começou e a gente vem trabalhando por outros aspectos. O que mais que a gente está olhando? Que relações a gente tem aqui dentro, dentro do mundo corporativo ou dentro desta empresa que podem estar influenciando para essas doenças, essas patologias de saúde mental, seja ela burnout, seja ela ansiedade, depressão ou qualquer uma outra dela. Será que a gente tem um sistema de regras que também influencia tudo isso? Será que o nosso modelo de avaliação também leva para esse caminho? Então a gente está olhando de uma forma muito cross. Se me perguntar se tem solução, a gente não tem solução nenhuma. A gente está se questionando ainda e tentando entender onde é que estão os problemas. Mas eu acho que a gente já está começando a tirar um pouco dessa lente de que tudo está no indivíduo. Não é que tudo está... Tem coisas no indivíduo com certeza e que a gente vai precisar tratar, mas tem outras coisas que a gente precisa abrir esse diálogo. Então eu acho que a gente está vivendo esse momento, testando muitas hipóteses de treinamento de liderança, olhando para esses outros aspectos. E uma das coisas que a gente percebeu e que para a gente está muito claro é que nesta era de inovação, nesta era de velocidade, nesta era onde a gente precisa ser muito rápido, se atualizar muito rápido e fazer tudo muito rápido, a ansiedade ela toma conta das pessoas. O fato de a gente estar adoecido mentalmente ou de ter algum gap mental, normalmente vai nos levar para um outro lugar, que é o lugar do medo, que é o lugar do não querer errar, que é o lugar... Então você tira uma habilidade da companhia que é muito... Você tira a velocidade da companhia, você tira a criatividade da companhia e aqui você compromete o futuro da tua organização. Porque se a gente está num mundo onde a gente está vivendo uma era de inovação e se as pessoas não estão nesse lugar confortável para fazer inovação, que é o lugar que você testa rápido, erra rápido, conserta rápido e faz tudo muito rápido, quando você está num lugar de medo, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de um ambiente não seguro psicologicamente, você vê tua organização. Então, a gente está entendendo muito esse movimento, a gente sabe que a gente precisa evoluir em vários aspectos, tem áreas mais evoluídas, outras menos, menos, mas o que é mais legal, eu acho que a gente está, a gente começou a perceber que a sanidade mental, a saúde mental, do ponto de vista não patológico, quando a gente começa a se entender melhor, seja do ponto de vista de organização, seja do ponto de vista de indivíduo, a gente tende a ter uma organização muito mais voltada para o futuro do que essa organização mais travada. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente está nesse momento. Muito bom, obrigado. E você tocou em tantos pontos aqui que se eu puxar cada um aqui é três dias de papo. Mas eu gostei do que você trouxe sobre, primeiro, o local mentalmente seguro. Você tocou no... Isso é tão poderoso porque daqui você sai com muita coisa. Você fala de cultura de speak up, você fala de transparência, você fala da pessoa poder ser quem ela é, de ela poder compartilhar que ela não está de acordo com o que o líder disse para ela, de o líder ter uma autocrítica para entender que tipo de... velocidade ele está imprimindo na organização ou na empresa dele, do líder ser empático o suficiente para entender que aquele funcionário gosta de pressão e trabalha tranquilo. Aquele não consegue. Aquele precisa de mais apoio. Essa empatia vira livro. Mas eu quero... Eu vou antes de entrar nesses assuntos que eu faço em seguida, eu quero ir para a Tati, porque Tati, aqui a minha pergunta para você é muito genuína, do tipo, você trabalha com uma plataforma de psicologia, um tema que por mais que digam que eu vejo aumentando a quantidade de pessoas, aceitando a palavra terapia, psicólogo, de forma mais natural, ainda é um tabu. E você levar isso para uma organização para poder dizer que você provee ali um match entre o funcionário e a terapia, para muita gente ir para um terapeuta significa sou fraco. E sou fraco significa posso ser demitido. Então, como é que é a relação de uma virtude numa organização? Como é que você... Como é que veio, né? Como é que vocês pensaram em fazer algo que realmente endereçasse esse ponto e como você sentiu que essa liderança das organizações passou a olhar para esse tema de burnout de psicologia? É um bom ponto, Bruno. Acho que a primeira coisa que a gente pensa e não à toa eu comentei dos 37 milhões de acessos no ano passado é que a gente parte de um princípio que sem educação nada acontece. Então, desde o início a gente está sempre falando levando exemplos, levando cases, mostrando. Eu gosto muito, tem alguns momentos que eu tenho a oportunidade de ser a pessoa que fala, que palestra ou que participa de algumas rodas de conversa e eu gosto muito de compartilhar a minha história. Eu tive depressão e eu não me afastei em um único momento da organização. Obviamente, saí para ir numa consulta médica, saí para ir na terapia, mas eu não fui afastada pelo INSS, eu não perdi dias de trabalho e durante o meu processo inteiro de tratamento de depressão, meu time bateu meta. Eu era uma gerente regional com oito estados sob minha responsabilidade e eu consegui fazer isso, mas consegui porque eu estava dentro do ambiente seguro. Eu consegui porque eu pude falar desse assunto e eu tinha, tem um outro aspecto por trás da depressão que fui vítima de violência doméstica, então eu pude falar desses dois assuntos que normalmente são tabus, normalmente as pessoas escondem e tive o apoio da organização. Então, quando você convive num ambiente seguro, você consegue tratar como se estivesse tratando um problema de dente, por exemplo. Eu posso fazer um tratamento odontológico e continuar trabalhando normalmente. eu posso fazer um tratamento psicológico e continuar tendo a minha vida normal. Obviamente, eu tenho privações de algumas coisas, sim, quando a gente, eu me recordo muito de quando eu tive depressão, que eu tive declínio de algumas capacidades cognitivas, você tem menos atenção, o foco fica reduzido, mas você não fica totalmente incapacitado. Se você não cuidar, aí sim, se você não trata, se você não recebe a devida atenção, isso aí piora, um quadro despiora. Quando a gente pensa em burnout, eu gosto muito do pensamento que tem coisas da organização e tem coisa do indivíduo. Eu até vou puxar um pouco mais para o indivíduo, que é um pouco do que a gente bate aqui na habitude. Burnout tem muito de comportamento, dificilmente você vai ver burnout em pessoas que não são altamente perfeccionistas, que não estão extremamente focadas, pessoas que têm um desejo de performar sempre acima da média e ele tem um comportamento que é bastante típico, que as pessoas vão ultrapassando seus próprios limites. Tanto que no ambiente de inovação e quando você vai conversar com empreendedores é extremamente prevalente. É muito comum você ver empreendedores já em pontos críticos do burnout, já no nível de esgotamento, já apresentando aquela característica de cinismo, porque é normal, o filho é teu, você está criando, fundando aquela empresa, você vai se dando cada vez mais, você esquece de falar não, daqui a pouco você esqueceu de almoçar, daqui a pouco você esqueceu de conviver com a família, daqui a pouquinho você cancelou as atividades de lazer porque tinha uma reunião, tem um contrato, tem um investidor, tem uma negociação e quando você viu você entrou num, acho que num ninho que você não consegue sair. Então tem muito de comportamento de não saber falar não, de não saber priorizar aquilo que é importante, de deixar de lado aquilo que de fato não vai agregar valor e é aí que entra um pouco da conscientização. É por isso que eu falo bastante que a gente fazer esses movimentos de educação, eles são prioritários, porque é isso que faz com que as pessoas entendam que sim, elas têm um comportamento que não é um comportamento da organização. Ok, meu chefe pode me cobrar, a organização pode ter um excesso de metas, pode, mas se você não sabe falar para o seu chefe, olha, eu tenho essa e essa atividade, você está pedindo para fazer essa, qual que eu posso deixar essa de lado? Então tem um pouco do, a terapia entra num processo de você conseguir entender suas emoções, saber gerenciar elas, aprender a se priorizar, aprender a falar não e quando a gente pensa nos líderes, tem uma coisa, ainda tem um tabu, né, respondendo a sua pergunta e tem uma coisa até ligada com a educação que a gente está fazendo aqui, para celebrar esses cinco anos de virtude, a gente está lançando um podcast na semana que vem que chama-se Terapeutizados e no Terapeutizados eu vou convidar só executivos homens, porque aí tem uma complicação, quando a gente olha para o perfil de pessoas que buscam terapia, 80, 85% são mulheres e 15%, mais ou menos, de 15% a 20% são homens, os homens ainda tem muita restrição, muito receio de buscar ajuda e quando a gente olha para a grande maioria das organizações, se eu for olhar o management, se eu for olhar o C-level, a grande maioria são homens também, então a gente tem que dar um jeito de impactar essas pessoas e mostrarem, peraí, terapia não é algo de, não é coisa de gente maluca, não é coisa de gente fraca, é coisa de pessoas que estão preocupadas com a própria saúde e que querem ter um resultado positivo disso, então a gente, acho que foi um grande desafio planejar, pensar esse podcast porque as pessoas não querem falar, ainda tem muito preconceito, até muita vergonha de falar, poxa, de fato eu faço terapia, eu faço terapia há 10 anos, eu faço terapia há 5 anos e no fundo elas fazem, tem gente até que fala que faz coach, mas não fala que faz terapia, é bem comum e numa das entrevistas foi interessante que uma pessoa um C-level me contou, poxa, porque eu tive burnout e aí quando eu fui perguntando, eu falei assim, eu me lembro que teve uma semana que eu passei a semana inteira em branco, eu lembro de ter ido, cumprido todos os meus compromissos, não perdi nenhuma tarefa, mas eu não me recordo de nada que eu fiz naquela semana, e quando ele começou a contar isso, eu falei, gente, isso é o que todo mundo chama de presenteísmo, a pessoa foi, trabalhou, foi nas reuniões, mas ela simplesmente, ela não se lembra de absolutamente nada que passou e depois ela fez uma análise do tipo, putz, mas eu não me recordo do que eu fiz, não me recordo para onde eu fui, onde eu estive, eu só sei que eu não perdi nenhum compromisso, e aí ela foi buscar ajuda e foi fazer a terapia pela primeira vez e nesse processo de terapia o psicólogo chegou, não tive um diagnóstico psiquiátrico, mas o psicólogo chegou a pontuar que ele estava bem próximo do limite do esgotamento mesmo, falou, seu corpo está à beira de um colapso, você já não se recorda do que você tem feito, você já não está dormindo direito, de fato já estava ali no ritmo de sono de quatro, cinco horas por noite, já não estava dormindo às oito, então é interessante da gente pensar que a gente tem no Brasil uma estatística de 72% da população economicamente ativa convivendo com sintomas do estresse crônico e 32% de pessoas com sintoma de burnout já, então minimamente a gente tem aí 32% da população trabalhando, mas ela está trabalhando daquele jeito e isso tem impacto direto no bolso, tem impacto direto na produtividade, eu já ouvi a Renata falar, certa vez, se você não está preocupado com as pessoas, preocupe-se pelo menos com o lucro da tua empresa, mas é um pouco disso, cara, não cuidar das pessoas impacta teu negócio, porque quando você está adoecido, você tem uma população que está adoecida, a capacidade cognitiva ela fica em declínio, então se eu tenho uma pessoa que está em um processo de adoecimento por burnout, então ela vai ali, ultrapassando os limites, ela vai cada vez dormindo menos, ela começa a ter reações de irritabilidade, então isso já promove um ambiente tóxico, se tem time, então acaba sendo pior, porque muitas vezes desconta esse estresse em quem está ao redor, às vezes desconta esse estresse até em cliente, já vi muitos relatos disso, pessoas que às vezes se irritam com o cliente, acabam perdendo o negócio, mas elas estão ali, elas não estão afastadas, você não está vendo, mas ela não está mais produzindo como deveria, então não cuidar disso é super nocivo para a organização, quando a gente começa a entrar com movimentos preventivos, de conscientização, que as pessoas começam a ter as fichinhas caindo, tipo, nossa, eu estou fazendo isso, de fato eu tenho esse comportamento, pode ser que terapia seja para mim, a engrenagem começa a girar, mesmo que devagarzinho, e eu acho que a gente está no movimento agora de passos de formiguinha ainda, que a gente está começando a educar as pessoas para elas entenderem que cuidar da saúde mental é parte da saúde integral, se eu não estiver bem emocionalmente, nada vai funcionar, e quando eu entro para um cenário de pandemia, porque burnout já existe muito antes de 2020, a gente está convivendo com uma fadiga, eu ouvi o termo fadiga pandêmica outro dia, que é uma fadiga decorrente da hipervigilância, além do medo da insegurança, a gente está o tempo inteiro, eu tenho que lavar a mão, eu não posso esquecer de passar álcool, então a gente está forçando o nosso cérebro mais do que ele seria forçado naturalmente, e isso traz um pouco de carga, de sobrecarga para o nosso organismo, e por isso os quadros de esgotamento estão piorando, se a gente olhar estatisticamente o último ano, a gente teve maior adoecimento por burnout por conta disso, eu estou o tempo inteiro dizendo para o meu cérebro, cuidado para não se contaminar, cuidado para não se contaminar, e à medida que a situação piora, fica mais crítico, há duas semanas atrás eu tive uma amiga que faleceu, idade muito próxima minha, tive um investidor entubado por mais de dez dias, e aí você fala, pô, está muito perto de mim, e você fica mais neurótico ainda, você fica mais preocupado, o teu cérebro consome mais energia ainda. É, e esse para mim é um grande, um outro mal que surgiu, que talvez já existia, mas ele ficou mais claro, que é o mal do oversharing e information, da quantidade de informações que a gente consome, e o quanto essas informações que a gente consome por grupo de WhatsApp, por mensagens, podem também atrapalhar a gente. E aí, gente, as perguntas que estão vindo aqui, quem estiver fazendo, está chegando num chat aqui, eu vou tentar não ser aquele formalzinho, vou ler a pergunta de tal pessoa, de tal cidade, parecendo o Silvio Santos, mas eu vou tentar puxar aqui as perguntas para jogar no tema. E tem uma pergunta aqui que conecta nisso, e aí pode ser tanto para você, Tati, quanto para você aqui, Renata, que é como identificar que as pessoas estão se aproximando. Se a gente olha para o cenário corporativo que a gente vê isso acontecendo, essa correria acontecendo, e esse burnout sempre no limiar ali, dependendo do tipo de cultura da empresa, isso é mais ou menos, como é que você pode identificar que uma pessoa, ela está se aproximando desse burnout? Às vezes, o sintoma é oculto, às vezes, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, essa pessoa, realmente, ela não quer demonstrar aquela fraqueza, ela já entra no automático, mas ela não para para fazer uma reflexão. O que eu comi ontem? O que eu comi hoje? Eu lembro do meu dia? Eu não lembro do meu dia. Tem alguma forma, ou seja, hoje, tanto, Renata, com o que está sendo aplicado e desenvolvido no grupo, ou a própria Tati, com o que você já viu aí na experiência da Vitude, é possível? Você disse reconhecer sinais de burnout? Identificar sinais, identificar sinais precoces que possam identificar um potencial burnout. Eu vou começar rapidinho, Renata, para eu me ser rápida. Eu já vi algumas coisas dos estudos que eu faço bastante, eu acabei fazendo uma formação em Berkeley sobre ciência da felicidade, tem uma coisa que fala de 12 estágios do burnout, mas um dos primeiros que a gente reconhece é justamente a incapacidade de se desligar do trabalho. Um dos primeiros, se você não consegue estar, putz, eu jantei e voltei para trabalhar, fui almoçar, estou no celular. Essa incapacidade de deixar de lado o trabalho e fazer as suas coisas como ser humano é um dos primeiros sinais. Você tem uma sequência de sinais, você começa a ter reações mais explosivas, mais irritadiças, você tem uma dificuldade de dormir, você começa a ter um comportamento mais cínico, então aquela pessoa que está sempre muito engajada, em determinado momento ela deixa de estar engajada, então às vezes você vai falar, poxa, fulano, você não entregou tal coisa, ah, deixa para lá, porque aí a pessoa já está no, não sei se eu posso falar besteira aqui, mas é quase o modo foda-se, então ele já ligou o botão, desculpa gente, o francês, mas eu acho que não tinha palavra que ia expressar melhor, mas a pessoa entra no, quando ela já entrou no declínio, ela já começa desligado, tipo, já não estou mais nem aí para isso, e na fase final você começa a ter ali alguns sintomas que vão lembrar a depressão, que é já uma desesperança, já é uma moleza, uma coisa assim, que já está beirando o colapso, e aí eu vou passar para a Rê, que ela é médica, e pode falar muito mais disso do que eu. Acho que meu, acho que minha perspectiva aqui é muito mais como gestora de saúde aqui, né, menos sobre o diagnóstico, o que o psiquiatra faz, ou enfim, mais grandes grupos, né, talvez aqui seja uma perspectiva que vai ajudar mais gestores, enfim, então, dentro do grupo a gente tem três frentes, né, quando a gente olha o programa de saúde mental como um todo. Saúde mental já é uma escolha para a gente há muitos anos, tá, então a gente já tem um programa, sei lá, há dez anos, mas a gente revitalizou há dois anos porque a gente entendeu que precisava trabalhar de uma forma diferente. E aqui, é tanto dar acesso às pessoas, então, para que as pessoas de fato tenham acesso a serviços de psicologia, psiquiatria, enfim, coisas que a gente já fazia no passado, o que a gente não fazia era dar acesso a tanta gente do varejo, então agora a gente consegue, através de plataformas online, através de telemedicina, enfim, então tudo isso a gente consegue fazer. E a gente tem duas frentes importantes aqui, uma é mapeamento ativo, que eu acho que ajuda muito nesse ponto. O que é o mapeamento ativo? Então, a gente não fica esperando, até dois anos atrás, a gente ficava esperando a pessoa vir procurar a gente dizer que é um problema, só que muitas vezes nem ela entende que ela está com um problema. Então, a gente começou a perceber que mapear ativamente outros sintomas ou outros indícios de um problema nos ajudava a colocar essas pessoas num farol, que a gente chama de sentinela hoje, que é um farol verde, amarelo e vermelho. Então, a gente mapeia medicamentos, atestados, se a pessoa tem atestado por diversos motivos, sem uma causa específica. Então, a gente vai mapeando, a gente tem alguns critérios dentro do grupo, dessa metodologia que a gente criou. É uma metodologia que tem funcionado para a gente, não necessariamente ela foi publicada, ganhou um prêmio, até recentemente, mas a gente não estudou outras populações com ela, mas ela tem funcionado muito bem para a gente. A gente identifica algumas pessoas que a gente entende que são sentinelas, essas pessoas não necessariamente são pessoas doentes, mas elas têm alguns aspectos que podem demonstrar, será que essa pessoa não está precisando de ajuda? E aí, a gente faz um convite ativo através de uma psicóloga para que ela participe de um programa nosso, que é um programa mais intenso de tratamento. Essa pessoa vai passar por um psiquiatra, vai viver, vai passar por algumas sessões com a gente, e através daí a gente consegue, a gente consegue adiantar ou tentar trazer o tratamento de uma forma um pouco mais precoce. Que resultados a gente está vendo de tudo isso? Eu acho que isso é importante. Faz mais de um ano que o programa roda, a gente vai revitalizando ele todos os anos, a gente vem melhorando ele, a cada tempo que a gente vai coletando esses resultados, mas a gente conseguiu identificar uma grande população nesses aspectos que são muito informais, a pessoa ainda não sabe direito o que está acontecendo, 60% das pessoas aceitaram participar do nosso programa de saúde, dessas, 98% não teve nenhum tipo de afastamento do trabalho depois que começou o tratamento, e a gente conseguiu dar independência, que a gente chama, que é, agora você pode tocar a tua vida sozinho, você pode continuar fazendo sua terapia online, você pode, você está liberado, você saiu de um fator maior de risco, a gente conseguiu que 98% das pessoas não tivessem nenhum tipo de afastamento num programa de basicamente 15 sessões, assim, então com acompanhamento um pouco mais próximo. Então, o que a gente percebeu é assim, não estar parado, esperando, e ser só reativa ao que as pessoas procuram, então tem que buscar, então esse é um caminho de mapeamento ativo, o tratamento que a gente faz, obviamente, e o terceiro aspecto, foi o aspecto que a gente, que a gente, que é o terceiro aspecto que o grupo trabalha, que são três, é de educação. Então, aqui a gente está falando não só de educação das pessoas, como lives, conteúdos e diversas práticas de bem-estar, enfim, para que as pessoas possam se identificar, como também treinamentos específicos de liderança para que o líder também identifique as pessoas. Um dos aspectos mais importantes de quando a pessoa começa a adoecer, ela começa a mudar. Então, o líder começa a perceber mudanças também no modo operante de trabalho, começa a ver que a pessoa às vezes está um pouco mais irritada ou não consegue entregar como ela entregava antes ou, enfim. Então, começa a perceber algumas mudanças e nuances no dia a dia porque o trabalho, a gente convive lá oito, nove, dez horas por dia dependendo do modelo de trabalho e como a gente trabalha. A gente acaba convivendo muito com essas pessoas. Então, a gente entende também que pares e liderança são uma boa forma e um bom lugar de diagnóstico de mudanças comportamentais que podem estar levando a um burnout. um burnout. Então, do ponto de vista prático, a gente está fazendo exatamente isso. A gente vê bastante sucesso, assim, quando a gente olha 98% das pessoas não se afastando e, obviamente, a gente também está atento se isso também não é presenteísmo como a Tati trouxe, né, não se afastar também não é necessariamente muito legal, mas do que a gente tem visto das altas que a gente tem dado, as pessoas têm se identificado e têm conseguido fazer esse tratamento depois de forma mais autônoma e aí sim numa linha mais de autoconhecimento e melhora de vida, assim. Então, e outros pontos que a gente vai identificando. Lideranças que têm mais pessoas com outros sintomas. A gente começa a pinçar algumas coisas também em alguns outros problemas, faz tratamentos específicos dentro das áreas com psicólogos, rodas de conversa que a gente coloca lá 200, 300 pessoas juntas para falar sobre os problemas e das emoções. Então, tem diversas coisas práticas aqui que ajudam a identificar o mais rápido possível. Dá para identificar tudo? Não, não dá. A gente ainda tem afastamento por burnout, a gente ainda tem afastamento por doença mental, mas eu acho que a gente consegue minimizar ao máximo ali a gravidade, principalmente da identificação. Quanto mais tarde a gente identifica, pior é de tratar. Normalmente o tratamento demora muito tempo. Muito bom. Ou seja, aqui o ponto, aqui mais para quem está ouvindo também, talvez é deixar essa, deixar de olhar o tema com medo, né? Deixar de olhar para ele de longe achando que isso só vai acontecer quando acontecer. E sim, que já está acontecendo, que é uma realidade, que certamente as pessoas não estão te trazendo porque a sua empresa não é transparente ou não tem um programa que permita que essas pessoas possam trazer isso. E aí eu vou já puxar, a gente está nos últimos 10 minutos aqui, para o tema que a gente tinha trazido no segundo tema, ou seja, o burnout a gente já explorou aqui de uma forma interessante, mas que não é desconexo, que é a experiência que eu tenho aí de carreira, de ter trabalhado em tantas transformações de grandes empresas. Quando entra um transformador na organização e as empresas também fazem isso, eles trazem aí uma agenda corporativa para posicionar ela dentro de um crescimento. A pandemia acelerou isso, muitos falam que foi 10 anos em 10 semanas, enfim, alguns mercados teve um crescimento grande, inclusive de necessidade de adaptação para tecnologia. E quando a gente traz tecnologia, a gente está falando de tecnologias que demoraria, em teoria, um tempo para ganhar um grau de maturidade nas organizações. Grupo Boticário, eu fiz TV de casa, fizeram a aquisição de uma empresa de inteligência artificial agora em abril, enfim, certamente isso vai alavancar a aceleração tecnológica da empresa. Aqui a pergunta específica para você, Renata e a Tati podem também compor com a gente. O que ou como vocês já veem que esse cenário também de estar se sentindo devendo, não emocionalmente, não no trabalho, mas porque não conhece algum tema, então o presidente começou a falar de AI, a pessoa já está ali preocupada porque não sabe AI. Infelizmente, é assim que funciona o mundo corporativo. Vocês já conseguem correlacionar o que é que também pode estar acarretando essa desordem, vamos dizer assim, emocional, relacionando isso com a corrida da inovação? Sem dúvida, acho que a gente vive vários cenários diferentes dentro da mesma companhia. E aqui a gente teve a aquisição da GVB recentemente, agora. A gente também, numa transformação muito recente, colocou e ampliou muito a nossa área de tech, que são os nossos programadores, enfim, que já vem com um modelo de trabalho completamente diferente. E a gente tem as outras áreas, no geral, algumas que já trabalham com mais inovação, falando um pouco de P&D aqui, ou até outras áreas de marketing, que trabalham com uma certa velocidade por causa dos ciclos que a gente tem, enfim. E outras que são mais staff, que estavam mais acostumados com trabalho muito processual, e que tinha o sistema, e que tinha aquele processo todo, e que agora a gente começa numa parte da companhia, um tipo do projeto é em squad, o outro é um projeto que dura um ano, no outro, e isso naturalmente vem se conflitando, acho que em alguns momentos ele conflita, em outros momentos eles se complementam e se acrescentam, porque também não dá para a gente viver só de um lado ou só do outro, então acho que o que a gente vem, o que a gente percebe é sim um nível de ansiedade bastante alto, principalmente porque a gente tem aí algumas ambições nos próximos três anos, que foram anunciadas recentemente, algumas transformações dentro da companhia, mas eu sempre falo, a gente transformação a gente está vivendo o tempo inteiro, a gente está sempre indo para outro lugar, se a gente disser, não, agora a gente está bem, a gente está parado, normalmente a gente não está vivendo no mundo corporativo, então a gente sente muito isso e aí sim, um dos motivos da gente transpor a questão de saúde mental para fora da área de saúde, está sendo muito por esse motivo, porque a gente entende que se a gente não fizer isso vai ser um bloco para a organização que a gente quer ser, então se a gente está falando que a gente quer ser mais inovador, se a gente está falando que a gente quer que as pessoas se posicionem, que as pessoas tragam criatividade para a companhia independente da área onde elas estão, porque vai ser um modelo de trabalho, é assim que a gente vai, é assim que o futuro vai exigir, futuro não, mas o presente logo ali vai exigir que a gente trabalhe, se a gente não trabalhar nessa questão de saúde emocional, a gente vai ser um bloco para a organização, então hoje, a gente já está trabalhando com as questões de cultura, trazendo cultura para estudar esse tema, para a gente estudar as pessoas, para a gente estudar as regras, as regras da organização e como é que tudo isso está funcionando, trazendo também várias provocações do será que a gente tem o melhor modelo nesse momento para a gente poder evoluir, então, a gente não tem ainda, a gente não descobriu que caminhos a gente vai trilhar exatamente, mas a gente tem algumas hipóteses que a gente vai testar neste modelo ágil, que é a MVP, vamos pegar algumas áreas e vamos fazer, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é o que mais pressiona as pessoas do ponto de vista corporativo, acho que do ponto de vista pessoal, tem toda a pandemia que está pressionando e tudo, mas do ponto de vista corporativo, essa é sem dúvida uma das maiores pressões para as pessoas, assim, então, a gente está atento, sem saber muito ainda como desenrolar tudo isso, mas, vamos, estamos testando hipóteses nas diferentes áreas para a gente ver para onde vai sair melhor, e a gente não acredita que uma solução resolva tudo, pelo contrário, a gente acha que tem soluções específicas para áreas específicas, então, a gente não está, a gente não está também nesse lugar de one size fits all, porque, de fato, a organização é muito diferente, a gente precisa lidar com essa diversidade também, colocar isso na pauta. Que legal, que gostoso ouvir de uma gerente de saúde corporativa temas como validar hipóteses, metodologias ágeis, isso é, entrou uma música aqui maravilhosa no meu ouvido, e eu vou chamar a pergunta do estúdio, porque vai vir uma pergunta que eu queria endereçar para a Tati, que aqui o pessoal já avisou que vai mandar para a gente. Pessoal, pode mandar. Oi, pessoal, diretamente aqui do estúdio do dirigível, a gente tem uma pergunta que é, como a tecnologia pode ajudar a minimizar o burnout criado pela inovação? Essa aqui é para a Tati, um oferecimento, Tati. Tati, sabemos que tem tantas formas de você usar tecnologia para tantos fins, já se falou de bots, AI, de tanta coisa que pode ajudar, como é que você, na ótica aí, talvez de uma grande empresa que olha para isso, como é que você vê esse cenário de tecnologia apoiando a diminuir esse cenário do burnout e dos problemas de saúde mental? Eu acho que a primeira coisa que a gente trabalha aqui, a nossa tecnologia não é nada, nem um foguete de NASA, mas o fato da gente conseguir levar muito antes da pandemia, mas a gente conseguir levar acesso de saúde mental por meio de um streaming de vídeo ajudou muito e ajuda até hoje porque a gente está isolado, a gente está dentro de casa e a gente consegue se consultar com um psicólogo sem precisar sair de casa. Eu queria lembrar uma coisa de muito antes da pandemia, né, e a gente está num país que metade dos municípios não tem psicólogos, sem tecnologia não tem tratamento, se as pessoas não tiverem acesso ao profissional de saúde, dificilmente elas vão conseguir fazer uma sessão de terapia, a gente não tem psicólogos em quase metade dos municípios, tem um dado do DataSus que também fala um percentual muito parecido para psiquiatras, então a gente tem deficiência de ter profissionais especializados na metade das nossas cidades. como é que chegaria um bom profissional de psicologia se não fosse usando um streaming de vídeo? Como é que um profissional de psicologia chegaria a pessoas que estão morando em outro país e que tem vontade de falar na sua língua materna? Então, hoje a gente já atende pessoas em mais de 60 países brasileiros que estão morando em todos os continentes que querem falar com o psicólogo, mas não tem acesso a um profissional que fala português. Então, essa é uma forma de usar a tecnologia a favor. Acho que uma outra coisa que a gente usa aqui é uma inovação do nosso lado, é uma ferramenta que usa inteligência artificial e machine learning para promover o melhor match entre psicólogo e paciente. Até acho que foi muito inspirado na minha própria experiência ali com paciente que passei por três profissionais pouco experientes e que acabou me frustrando e que se a gente olha para o quadro de adoecimento, se eu não consigo ter o acesso rápido ou enquanto eu ainda não estou tão adoecida esse quadro piora. Então, o que a gente aprendeu ao longo dos primeiros quatro anos e lançou essa ferramenta no comecinho do ano passado foi que as pessoas tentavam ir ao psicólogo mas não criavam um vínculo não criavam uma empatia com aquele profissional aí após tentarem uma ou duas ou três vezes acabavam desistindo do processo e contribuíam inclusive para aumentar o estigma porque falaram não disse que aquilo não é para mim fui lá e não foi legal estive num profissional e a experiência foi ruim. Então, o que a gente aprendeu a gente tem resultados ótimos mais de 90% de satisfação com a ferramenta é que se você consegue entregar um profissional que está alinhado com as demandas do indivíduo esse tratamento ele tem maior eficácia você tem menor tempo de chegada até o consultório mesmo que ele seja virtual e com isso você tem um início de tratamento em um estágio que a doença não está tão agravada e basicamente hoje o que essa ferramenta faz ela tem um conjunto de sete perguntas entre perguntas abertas e fechadas e a gente usa processamento de linguagem natural por exemplo eu tenho uma pergunta aberta que é exatamente por que você está procurando um psicólogo para que demanda você está buscando ajuda e a pessoa consegue descrever ali o que ela está sentindo e o algoritmo vai entender o que exatamente ela quer dizer porque muitas vezes ela não sabe dizer que ela está com uma questão específica eu vou dar um exemplo mais exacerbado mais crítico por exemplo eu posso dizer lá que eu estou perdendo o desejo de viver não estou mais sentindo valor na vida não necessariamente eu disse ali que eu quero me suicidar mas o algoritmo entende naquela gramática de depressão que aquilo é um movimento de alguém que está num quadro de fato de uma depressão mais severa ou que ela está num quadro de deação suicida e ele vai acionar um psicólogo que tem experiência no manejo de pessoas com deação suicida ou eu posso dizer lá que o meu relacionamento não vai bem sei lá o meu relacionamento não vai bem eu estou com uma questão de libido ou perdi o interesse no meu cônjuge e esse algoritmo vai ler e vai tentar conectar com alguma questão relacionada por exemplo a sexologia ou algum distúrbio ali do trato sexual e coisas desse tipo eu posso falar que eu tenho sentido falta de ar ou que eu tenho sentido palpitação e eu posso conectar isso com um quadro de ansiedade porque não necessariamente eu, pessoa física sei o que eu tenho então eu não sei um diagnóstico mas eu consigo dizer o que eu estou sentindo se eu estou sentindo tristeza se eu estou sentindo desesperança se eu não tenho vontade de levantar da cama se eu estou com insônia e é nessas acho que olhando essa gramática e fazendo o processamento dessa linguagem natural o algoritmo consegue entregar um profissional que seja bem experiente e que consiga atender a sua demanda e aí o que está por trás disso e acho que foi um grande aprendizado é a gente só trabalha aqui com profissionais formados em psicologia então tem uma questão de acreditar muito em ciência eu preciso de profissionais que tenham passado pela graduação de psicologia que tenham minimamente uma especialização que tenham experiência na prática clínica então isso tem um processo de curadoria antes desse profissional se credenciar na plataforma porque eu posso ter 10 anos de formada e ter trabalhado esses 10 anos no RH eu não estou apto para atender um paciente clinicamente porque eu não tenho manejo então tudo isso é feito por uma equipe aqui para que esse algoritmo possa de fato entregar o melhor match mas sabendo que esse match vai estar com um profissional experiente e habilitado para tratar aquela determinada demanda muito bom gente eu eu olho para o tempo aqui e me dá tristeza a gente já chegou nos 40 minutos com tanta coisa para explorar eu já vou puxar agradecimento nesse ponto seu sobre tecnologia eu acho que a resposta aqui para quem está ouvindo a gente é existe um espaço ainda grande de explorar sem dúvida a tecnologia para apoiar o processo de identificação rastreamento monitoramento para que suporte o profissional de saúde a tratar esse paciente essa pessoa enfim ainda antes de ser paciente efetivamente em crise então isso vai surgir isso vai aumentar essa respondendo a pergunta aí do estúdio e sobre a inovação e o burnout acho que a resposta aqui talvez a conclusão é não separem as duas coisas duas coisas vão andar juntas porque o ser humano é um só ele não entra na empresa e bota a roupa de funcionário nem se ele sair da empresa e veste a roupa de marido mulher, esposa, filho, filha nora, genro então tratar a pessoa na sua integralidade sem dúvida vai ser a melhor forma de conduzir esse tema eu agradeço vocês tanto Renata quanto Tatiana incrível gostoso o papo real necessário pessoal do FIS nem tenho como agradecer por vocês abrirem um tema tão importante num evento de tanto impacto um evento tão grande como esse um evento maravilhoso plataforma 3D um monte de coisa que vocês estão fazendo aí estão arrasando nos eventos digitais então deixo aqui para vocês deixarem suas palavras finais Tati e Renata e mais uma vez agradeço aqui pelo bate-papo eu que agradeço pelo prazer participar legal Rê suas últimas palavras eu agradeço também não, super quero só agradecer aqui agradecer ao bate-papo de novo é um tema a ser muito explorado acho que tem uma baita oportunidade no mercado do ponto de vista de inovação do ponto de vista de organizar as ações acho que do ponto de vista de saúde corporativa também tem muita coisa a ser feita assim, acho que tem muita iniciativa mas pouca acabativa ainda então acho que tem uma grande oportunidade da gente trabalhar diversas questões então bora falar mais sobre isso muito bem obrigado mais uma vez pessoal fiquem com o restante do evento aí que está incrível só gente boa obrigado tenham uma ótima tarde uma ótima semana tchau, tchau